E no Nova Talk de hoje, conheça os apresentadores, parte 3! Bem gente, agora a gente vai tentar descobrir se a gente se conhece, mas a gente vai precisar de novo de um mediador, né? Eu acho bom, né? Então, vamos chamar a Bianca de novo? Bianca Mota, por favor, vem cá! Alguém que tem seguidores, né? Bianca Mota, você é da família de Serginho Mota, que é tocador, toca guitarra, não? Não, 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 não. Mas você preparou as perguntas pra gente? Prefarei. Você preparou as perguntas pra gente, tá bom. Então, vai funcionar assim, ela vai fazer uma pergunta, por exemplo, pro Luiz, o Luiz vai escrever a resposta dela e eu tenho que descobrir o que o Luiz escreveu, certo? Certo. Eu pensei que ia ser os dois da mesma coisa. Não, vai mudando as perguntas. Tá bom, tá bom. Então... Fechou? Tá bom. Então eu vou sentar. Corta que eu vou sentar. Corta, vai. Você vai ver eu escrevendo, né, ô? Vai entrar. Não, 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 olha pra cá, não, olha pra cá, não, olha pra cá. Então, vai, pode fazer. Então vamos lá, você. Primeira pergunta. A primeira pergunta é... Qual o seu herói da ficção científica favorito? Um ou dois? Três Dois ou um terceiro Pronto Eu acho que você acerta dois e mais um Você se perde É certeza que é Kirk Spock Não tem como não ser Kirk Spock está aí Kirk é o primeiro, Spock é o segundo Kirk é o terceiro Ele falou que pegou da infância Se ele pegou da infância Ele assistiu o Duna Ele já estava velho Ele mandou um Poet Rates Ele falou que pegou da infância Dê as dicas Você me conhece É Irving Allen Vai Irving Allen Tu não é do tempo? Não Eu quero o terceiro Almirante Nelson de viagem aos fundos do mar O grande Almirante Nelson Eu cheguei perto Chegou perto Você acertou dois Agora inverteu Para mim Eu não vou olhar Os heróis favoritos da ficção científica Três Ah é o mesmo? É o mesmo Agora você que tem que adivinhar Vai Kirk Spock Certo Peraí não me dá dica Luke Skywalker Acertou E qual foi a ordem meu? Eu coloquei Luke Kirk Luke Skywalker Spock Pô a sério Eu fiquei na dúvida se eu colocava Spock Porque se eu ia matar muito fácil Não Tem que ser honesto Tem que ser honesto Eu fui honesto É que o Luke não é o meu herói É Mas você sabe que eu gosto do Luke Dá o vermelho aqui Vamos embora Segunda pergunta Segunda pergunta Ok Agora dois heróis de quadrinhos Dois heróis de quadrinhos? Putz é fácil Da minha infância Nada do outro mundo Dois heróis de quadrinhos O primeiro que eu mais curto Que eu mais li E o segundo que eu gosto de coração Ele é bacana Está bem fácil Eu acho que é a mesma resposta que eu daria Eu acho Vem acertar a sequência então Eu acho que vai ser o super homem ou o homem aranha Super homem ou o homem aranha? Não Você acertou o super homem Nossa Da sua infância Tá É da infância do Luiz Deus do céu É Marvel e DC Ou não? Sim Está nessa linha Sei lá Eu vou de Batman É Batman O meu primeiro O meu primeiro é Batman E o segundo é super homem Eu já tenho a resposta da minha Não adianta falar Eu falei Super homem ou o mero Não adianta Então muda a pergunta para ele Pronto Mas Batman e Superman É que você falou tantas vezes que gostava do homem aranha Que ele ia Eu gosto Eu gosto Mas o que eu mais lia era Eu adorava o super homem também Faz a pergunta para mim então Qual filme de comédia favorito? Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou chutar Por conta e risco Não vou pedir dica Corre com a polícia Vem aí É o que eu colocaria Eu mesmo seria Corre com a polícia Vem aí Mas o filme é bom O filme é bom O filme é bom Eu fiquei assim De colocar o airplane Que também é da mesma galera Mas eu acho que o Corre é melhor Não Corre é melhor O primeiro filme é embatido Embatido Então não adianta você fazer Faz outro Faz outro para mim Está muito bem Está muito bem A gente se conhece Espera aí Deixa eu guardar a vermelha Pronto Então Dois heróis de ação Do cinema que você gosta Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer três Porque dois você vai acertar de cara Ok faz três É vou fazer três Vamos fazer três Fechei Três heróis de ação Ok Beleza Rambo Ok Rambo Porque Agora eu estou com dúvida Se você considerou Rock herói de ação ou não Porque se você considerar O rock herói de ação Você ia colocar o rock também É então Eu vou considerar o seguinte Eu pensei rambo rock Como uma coisa só Então ok Então rock está aí Com o rambo Beleza Rock é o rambo Tá a mesma coisa O Schwarzenegger Você conhece o Schwarzenegger Então deve ser o Terminador do Futuro Terminador do Futuro E não é qualquer um O modelo T é um zero O Schwarzenegger Exatamente E você está empolgado Para falar dos filmes do Bruce Lee Você acertou Filho da mãe Bruce Lee foi o terceiro O Bruce Lee, cara É o cara Bruce Lee é o cara Bruce Lee Pronto Agora ferrou Agora ferrou Eu não vou acertar Eu não vou acertar os três Vai, tá aí Não vai Vou falar o seguinte O que eu colocaria no meu terceiro Se não fosse o Bruce Willis Eu acho que você colocou Não é Bruce Willis Você colocou Eu colocaria Bruce Willis Se não fosse Bruce Lee Está aqui John McClane É então É esse aí que eu ia falar Foi o terceiro Bruce Willis John McClane Eu estava entre o John McClane E o Bruce Lee O McClane está aqui O Bruce Lee está aqui Bruce Lee Eu coloco Stallone Com o Rambo Rambo Rock está aqui também E coloco também o Schwarzenegger Com o Exterminador do Futuro Indiana Jones Indiana Indiana Jones Era Indiana Jones Tá, tudo bem Indiana representa pra caramba Indiana Indiana Harrison Ford, né Indiana Tá bom Acabou ou ainda tem? Ainda tem mais A última A última A última É Então dá a caneta aí Vai Então vamos embora Aqui Quais a última? Ok Filmes HQ Marvel Odyssey Tá Um quantos? Dois filmes Dois HQ Dois Um é um mato Dois aí fica difícil Dois é difícil mesmo Pronto Seria esse que eu acho que eu pegaria pra assistir de novo Dei a dica Pra assistir de novo? Pra assistir de novo Você vai falar assim Você vai pegar Dos 27 filmes Marvel Você vai pegar dois Ah tá Deu uma boa dica Vamos ver Então você assistiria de novo Provavelmente O Guerra Infinita E o Endgame Não Eu pus Capitão América 1 E Homem de Ferro 1 Oh Os originais Os originais Os originais Se eu fosse pegar pra assistir hoje Seriam os dois Tá bom Tá bom Vou colocar eu aqui Pronto Foi Não é MCU Não é MCU Pô Pior que o Homem-Aranha tá lá Cara Eu ia te chutar o Homem-Aranha Homem-Aranha é Sony Exato Homem-Aranha é Sony Então Então eu coloco Homem-Aranha Putz Qual que você gosta Você gosta do original Né meu Homem-Aranha original Número 1 10 Acertei Tem mais um Homem-Aranha original Número 1 Tá ótimo E vamos lá Olha pro espelho Que você descobre Putz Superman Eu adoro Christopher Reeve Putz É verdade É original Eu tô com Eu tô com os filmes Do Henry Cavill Na cabeça Eu amo Não Mas não acertei Você deu a dica Superman original É bom O número 1 É isso Acabou Acabou Então Então Muito obrigado Bianca Muito obrigado Você encontra a Bianca No Instagram Como Bianca Suizen Suizen Perfeito Muito bem E você acha a gente Aqui na Nova Frota BR Isso Se você tiver alguma pergunta Alguma sugestão de programa Por favor Nos ajude Envie sua pergunta E mais do que tudo Dê o que você achou Desse programa É Pode xingar E deu Já deu o suficiente Acho que deu Pra vocês conhecerem bem a gente Não vamos aparecer mais Fazendo isso no Avatalk Tá bom gente É isso aí Foi o último Tchau 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 Tchau